Transcrição e Legendas Pedro Negri e focar totalmente na parte do conteúdo, o que você vai ter que estudar de pedagogia, de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional para este concurso. Eu sou o professor Alonso, professor de pedagogia da Pedagoflix. Se você ainda não conhece as aulas, no nosso canal YouTube nós temos várias aulas gratuitas para você conhecer o professor, conhecer a plataforma e na nossa plataforma Pedagoflix nós temos os cursos completos que durante a transmissão eu vou falar um pouquinho com vocês. Primeiramente vamos ao resumão, para a gente não perder tempo, de maneira bem objetiva, como tem que ser, concurseiro não pode perder tempo. Vamos olhar aqui o edital. O resumão. Edital de São José dos Pinhais, Paraná, 40 vagas para professores. Resumo. Já está aqui a foto do curso, esperando você maratonar aqui com a Pedagoflix. Edital 504-2023, Cargo. Temos vagas para professor e professor de educação física. 20 vagas para cada um. Quantidade total 40, salário 3.050,37 centavos. Banca examinadora, Instituto AOCP. A Banca Instituto AOCP é uma banca bem tradicional. Faz muitos concursos, inclusive, aqui na área da educação. Tem só um detalhe que eu vou chamar a atenção para vocês, muita gente não sabe. Existe a Banca Instituto AOCP e existe a Banca AOCP. Existem as duas bancas. Com questões muito parecidas, inclusive uma está ligada à outra, mas são CNPJ diferentes. Ah, professor, qual é a diferença? Não sei nem dizer. Já fiz prova das duas, todas no mesmo nível. Não dá para dizer que uma é mais exigente que a outra, que uma cobra isso. Não dá. Agora, eu recomendo você fazer questões da Banca Instituto AOCP. Professor, não achei muitas questões. Faz da AOCP mesmo. Não tem problema. Inclusive, nós temos na plataforma simulados da AOCP, questões. Eu vou mostrar. Ok? Mas vamos primeiro focar aqui no edital. Perito de inscrição 19 de 07 a 21 de 08, taxa de inscrição R$ 80,00, data da prova 24 de setembro. Vamos dar uma olhadinha na prova, tá? Aqui o quadrinho da prova. Professor e professor de educação física farão a prova no mesmo estilo, com 5 questões de português, 5 questões de matemática, 6 questões de legislação, 24 questões de conhecimentos específicos. E olha, com peso 3, hein? 24 vezes 3. Olha o total de pontos de conhecimento específico. Português, apenas 5. Conhecimento específico, 72 pontos. Pergunto. Qual é o conteúdo disciplina que você tem que dar mais atenção? Sem sombra de dúvidas, a parte aqui da pedagogia, de conhecimentos com o professor Alonso. Tá bom? Língua portuguesa, 5 questões. Se você acertar metade, acertar 2, acertar 3, você ainda está dentro do páreo. Agora, se você acertar metade da parte pedagógica, aí já era. Você tem que estudar, estudar muito. Estudar com cursos bons, de qualidade. Estudar com o professor Alonso. Além disso, temos a prova discursiva com duas questões, valendo 50 pontos cada, e a prova de títulos. Pois bem, vamos aqui a parte dos conteúdos. E é o que eu julgo aqui é a parte mais importante dessa live. Como é que você vai estudar os conteúdos, tá? Então, conteúdo programático. Vou botar aqui a canetinha para poder marcar para vocês. Pronto. Conteúdos programáticos. Aqui, ó. Conteúdos programáticos. Conhecimentos comuns a todos os cargos. Nós temos aqui a língua portuguesa. Temos matemática. Temos a parte de legislação, que é o que você vai estudar com o professor Alonso. Legislação e também a parte de conhecimentos específicos. A galera que vai fazer a prova para professor, tá? Essa galera que vai fazer para professor. Conhecimentos comuns a todos os cargos, tanto para professor, quanto para professor de educação física. Vai ter que estudar português, raciocínio e legislação, tá? Para ficar aqui claro já para vocês em relação à organização dos nossos cursos. O edital, ele separa parte comum para os dois cargos e uma parte específica para professor e uma parte específica para professor de educação física. A parte comum a todos os cargos que entra aqui com o professor Alonso, legislação, tanto o professor quanto o professor de educação física vão poder estudar com a plataforma. Já a parte de conhecimentos específicos, nós temos conteúdos para o professor, mas não temos conteúdos específicos para professor de educação física, tá? Porque o conteúdo é todo de educação física, o professor não dá aula de educação física. O professor Alonso aqui, eu dou aula de pedagogia, legislação educacional. Ok? Então nós vamos ter na plataforma a parte comum para todos os cargos de legislação, que todo mundo vai ter que estudar, e a parte de conhecimentos específicos para professor. Professor de educação física, não. Ok. Deixa eu ver se eu consigo aqui acionar a canetinha, porque... Não... Não consegui. Pronto, agora foi. Ok, então legislação. Vamos lá, em legislação. Lei Federal 8.069 de 1990, o ECA. O Estatuto da Criança e Adolescente. Detalhe. Título 1, capítulo 2 e capítulo 4. Você não precisa estudar o ECA inteiro. E nem o título 1 inteiro. É o capítulo 2 e 4 do título 1. Disposições preliminares. O direito à liberdade e respeito à dignidade. E a parte da educação. É muito comum os editais para professores cobrarem justamente essas partes. A parte bem inicial, você vai saber o que é criança, o que é adolescente, qual é a faixa etária, enfim, que divide um para outro. A parte do direito à liberdade e respeito à dignidade. Você não pode, por exemplo, maltratar uma criança, castigo físico à criança, ao seu aluno, nem adolescente. Por isso que é bem cobrado essa parte para a área da professora, porque o professor, ao lidar com criança, não pode castigar fisicamente, enfim. E a parte da educação. O ECA fala de muita coisa, inclusive de educação. A educação é a parte que mais é cobrada na prova de professor e pedagogo. Então, você já vai encontrar no curso de vocês, de legislação, quando a gente for estudar o ECA, exatamente esses dispositivos que estão aqui citados. Você não vai ter que estudar o ECA inteiro. O segundo item aqui, LDB. Estudar a Lei 9.394 de 96. Aqui tem que estudar toda ela. Em tese, tem que estudar toda ela, porque no item 2 o edital não colocou tem que estudar o título 1, o capítulo 2. Não. Colocou, estude a LDB. Porém, quem está com pouco tempo, só posso estudar 3 vezes por semana, só posso estudar 1 hora por dia, eu tenho pouco tempo para estudar, professor. Eu tenho que estudar a LDB inteira? Neste caso, aí pula. Eu recomendo você pular as aulas de educação superior. Ok? Não faz muito sentido. Pode cair na sua prova? Pode, mas a probabilidade é bem pequenininha. Não é normal. Uma prova de professor de educação básica é cobrar a educação superior. Pode cair? Repito, pode. Mas o risco é bem pequeno. Vale a pena assumir esse risco. Terceiro item, lei 13.005 de 2014, o nosso plano nacional de educação. E nós temos o curso também na plataforma, vai estar para vocês no curso de São José dos Pinhais. Lei 13.00146, que é o estatuto da pessoa com deficiência, também chamada de lei brasileira de inclusão. Então, temos um curso, é um curso com 16 ou 17 aulas. É uma norma extensa, mas muito importante, está bem esquematizado, com muitas questões para você treinar. Resolução número 1 de 2004, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações ético-raciais. Temos esse curso também. A outra aqui é a resolução 4 de 2009, diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado. Esta resolução, o professor está gravando ela, vai estar disponível na plataforma. A resolução 4 de 2010, são as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Já está na plataforma. Resolução número 2 de 2001, diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. É outra norma que o professor vai estar gravando. A 8 e a 6. 9. Resolução 5 de 2009, diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Já está na plataforma. Parecer 20 de 2009. Esse parecer, ele deu respaldo para a publicação das diretrizes. E este parecer 20, está no curso de diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Quando você acessar esse curso, você vai ver que a primeira aula é justamente o parecer 20. E na aula seguinte, a gente adentra efetivamente na resolução 5. Item 11. Base nacional comum. Está lá o curso de BNCC. E aqui, o item 12 e 13, são leis do município de São José dos Pinhais. Nós não temos estas normas na plataforma, são específicas. Eu recomendo vocês fazerem a leitura dessas normas. O item 14. Documentação pedagógica, concepções e articulações. E uma possibilidade metodológica. Nós também não temos essas duas publicações. Vale a pena fazer a leitura deles. Mas do restante... E ó, para vocês terem ideia, o ECA são 20 aulas. É uma norma muito grande para você estudar sozinho. LDB, 25 aulas. A LDB tem quase 100 artigos. Ela é muito extensa também. Lei Federal 13.005. Essa lei federal tem 20 metas, 10 diretrizes, mais de 250 estratégias. Você vai sofrer se estudar sozinho também. Tem que estudar de maneira direcionada. Senão você vai ficar... Praticamente até o dia da prova só estudando isso aqui, estratégia. Você tem que estudar de maneira objetiva, direcionada. Senão você vai perder tempo. Lei Federal também é uma norma muito grande. Com 17 aulas. Enfim. Essas normas são extensas. E eu tenho certeza que se você assistir a primeira aula de qualquer um desses cursos, e elas são gratuitas, a primeira aula, você vai querer assistir todo o curso. Pode ter certeza. Na nossa plataforma, que eu ainda vou mostrar, nós temos todos esses cursos, e a aula número 1 é gratuita. E não precisa de cartão de crédito, CPF, apelido, endereço, nada. Você basta acessar a plataforma, escolher o curso LDB, apertar o play na aula 1. Já vai estar estudando. Na LDB, no ECA, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, nas diretrizes curriculares. Já tem várias aulas para você estudar. Assista a primeira aula. Eu quero que você vá lá. Não precisa de nenhum cadastro. Com três cliques, você já está acessando. Assistindo a aula. Pode baixar o material de apoio. E aí eu tenho certeza que você vai querer assistir a aula 2 em diante. Vai ficar desesperado para dar continuidade. Tá bom? O tempo vai passar tão rápido, que você já vai querer logo assistir a aula 2. E aí, para assistir a aula 2, você vai precisar ter um dos planos que eu falo aqui no final. Mas vá lá. Se dê essa oportunidade de conhecer os cursos, tá? E assistir a primeira aula. Ok. Fechamos a legislação, que cairá tanto para professor quanto professor de educação física. Agora, em conhecimentos específicos, somente para professor. Ok, pessoal? Essa parte específica para professor de educação física, o professor Alonso não tem. Ela é muito específica de educação física. Mas para professor, vamos lá. Referencial curricular de São José dos Pinhais, nós não temos esse tópico, que é uma norma específica de São José. Mas o restante... Ó, avaliação da aprendizagem, processo de ensino-aprendizagem no currículo integrado. Nós temos uma aula inteira de avaliação da aprendizagem no curso de planejamento, que você vai estudar aqui no item 3. Planejamento. No curso de planejamento, ele tem 10 aulas. Você vai estudar em planejamento os tipos de planos, vai estudar os elementos do planejamento, os conceitos, os principais autores, vai estudar os objetivos, os conteúdos, os métodos, as metodologias ativas, os recursos, a avaliação da aprendizagem, avaliação somativa, formativa, diagnóstica. Isso cai muito em prova. Metodologia da mediação dialética, metodologias ativas. Você vai estudar no curso de planejamento, na aula número 8, metodologias. Organização do trabalho pedagógico na educação infantil e no ensino fundamental. Gestão da sala de aula. Nós temos uma aula sobre gestão da sala de aula. Relação escola-família. Temos uma aula exclusiva de relação escola-família. Prática educativa, pedagogia e didática. No curso de didática, você vai aprender esses conceitos de pedagogia, o que é que é didática, o ensino na aprendizagem. E cursos didáticos e tecnológicos e a organização escolar. Você vai aprender no curso de planejamento, na aula número 9, sobre recursos e tecnologias. E conselho de classe. Temos uma aula também específica sobre conselho de classe. Então, você pega todo o conteúdo aqui, exceto a publicação, que é específica de São José dos Pinhais, que é o referencial curricular. Pois bem, vou mostrar aqui rapidamente para vocês a plataforma a plataforma Pedagoflix www.pedagoflix.com.br Você acessa a plataforma, está ela aqui, com os últimos lançamentos e olha aqui o último lançamento, o curso de São José dos Pinhais, que eu estou gravando aqui para vocês. Vocês vão encontrar esse curso também aqui, em cursos municipais, São José dos Pinhais. Curso municipal, beleza? Nós temos os estaduais e federais, temos os cursos de bancas examinadoras, temos os cursos de conhecimentos pedagógicos, são vários, temos os cursos de legislação, são vários, enfim. Só que, você não vai precisar ficar procurando na plataforma as legislações. Onde é que está o curso de LDB, onde é que está o curso de BNCC, de ECA? Nós já vamos colocar tudo no curso de São José dos Pinhais. Mas o que estiver ali dentro, você vai ter que estudar. Ok? Além disso, mais para baixo, nós temos, por exemplo, simulado da banca, OCP, aqui são os simulados de legislação educacional, temos os simulados de conhecimentos pedagógicos, eu quero treinar, planejamento, didática, treinar educação infantil, tem simulados aqui, onde vocês, ao resolverem o simulado, vocês vão receber a sua nota, e tal, temos aqui simulados de autores, simulados de bancas examinadoras, vamos encontrar aqui a OCP, vamos ver se a gente tem a OCP aqui, aqui, a OCP, temos um aqui, que não é a mesma coisa que o Instituto OCP, mas como eu disse, são muito similares. Pois bem, e para ter acesso ao curso de São José dos Pinhais, professor, como é que eu faço? Vou mostrar agora. Aqui na plataforma, nós temos a opção, vou subir aqui, de você clicar aqui nesse carrinho, é o botãozinho da loja, clica aqui para conhecer os planos, eu já deixei ela aberta, confira nossos planos, nós temos quatro opções, o Passaporte 30 dias, o Trimestral, o Semestral e o Anual, Plano Anual, que está com 50% de desconto. O Passaporte 30 dias, vai te dar acesso durante 30 dias, e acabou, acabou, se você quiser, compra outro Passaporte. Professor, 30 dias para mim é suficiente, eu já estudei quase tudo, beleza, ou então faltam só 30 dias, até a prova, você não está vendo, essa análise no dia que eu estou gravando, mas está vendo já próximo da prova, aí tudo bem, compra o Passaporte. Fora isso, eu recomendo você comprar, ou o Trimestral, ou mesmo o Anual, por quê? Quanto maior o tempo de plano que você compra, menor fica o valor proporcional no mês, então é mais em conta você comprar o Trimestral, do que comprar o Mensal 3 vezes. Da mesma forma, como o Plano Anual está com 50% de desconto, vale mais a pena você comprar o Anual, do que o Semestral, porque olha o preço do Anual, está saindo por R$12,29, ele está mais barato que o Semestral, que está 12 por de 34, por causa da promoção. Então não faz sentido nem comprar o Semestral, podendo comprar o Anual mais barato, com o dobro do tempo, em vez de ser mês e um ano. E aí você pode até analisar, o Trimestral, ele sai por R$12,25, o Anual está saindo por R$12,29, R$4,00 e alguma coisa a mais, R$0,90 a mais, de 3 meses para o ano. Se você estiver pensando em um outro concurso, além de São José dos Pinhais, aí vale a pena o Anual, muito mais em conta. Se não, só quero esse mesmo, professor São José dos Pinhais, depois não vou estudar mais, não preciso mais, aí você pega o Trimestral. Qualquer um desses quatro planos, eles vão permitir você acessar tudo o que tem na plataforma. Nós temos uma coleção revisaça, que eu nem acabei mostrando, com vídeo-aulas resumidas de LDB, de ECA, de planejamento, de currículo. Nós temos os simulados, temos os cursos de legislação, de conhecimentos pedagógicos, o curso de São José dos Pinhais. Ok? E qualquer um desses planos, você acessa tudo, tá? O que vai mudar é o tempo. O passaporte 30 dias, você vai acessar tudo durante 30 dias. Ok? Após a compra, você finalizando a compra aqui, você vai receber um e-mail com as instruções de acesso, senha, e você já começa a estudar, tá? Bom, vou mostrar para vocês aqui as redes sociais do professor. Vou colocar já na telinha aqui. Então, para você acessar os cursos, você acessa aqui a nossa plataforma, os nossos cursos estão aqui, e mais uma vez, aquela dica, a primeira aula de qualquer curso, ela é gratuita. Basta apertar o botão Play. Então, vá lá conhecer, tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui está o endereço da loja, para você adquirir um dos planos. Instagram, recomendo, sugiro você seguir os dois Instagrams, o do professor e o da Pedagoflix. O professor faz muitas lives aqui, e aqui no da Pedagoflix tem de tudo, inclusive o nosso atendimento. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para o nosso atendimento. Dentre outras coisas, nós postamos questões, simulados. canal YouTube, aqui o profe pede aquela força, dá aquele like nas aulas do profe, nas transmissões, e aproveita para fazer a sua inscrição. Se inscreva no canal e ativa o sininho para você, para que você seja avisado das aulas que estão sendo transmitidas ao vivo, para você não perder nada. Nosso grupo de estudos fica no Telegram, está aqui o link, nosso grupo é 100% gratuito. Neste momento, nós temos mais de 25 mil alunos no grupo, e você não pode ficar de fora. O seu concorrente está lá no grupo. E ele é gratuito. Faz sentido não participar? Lá o professor posta questões, informações, dicas. Todo domingo, um simulado gratuito. Então, vá lá e participe. Estou lhe convidando. Venha participar. Tá bom? E o nosso e-mail, ah, professor, não tem Instagram. Pode entrar em contato por e-mail, contato arroba pedagoflix.com.br. Tá bom? Dito isto, arruma a aprovação. Aquela mensagem fica, porque afinal, é por este motivo que o professor está aqui e você está aí assistindo. O objetivo é um só. A sua aprovação. Nós vamos chegar lá, você vai mandar a sua mensagem. Prof, assisti a sua análise digital, as suas dicas de conteúdo, enfim. E hoje eu estou aqui para mandar essa mensagem dizendo que eu passei. Vai colocar o seu depoimento na nossa página se juntar aos milhares de aprovados que nós temos. Na nossa loja nós temos o link para depoimentos aprovados. São milhares. Milhares de depoimentos. Dá uma olhada lá se você quiser se motivar, se inspirar. E aproveita a promoção. Essa promoção é com tempo limitado, 50% do plano anual, saindo por R$29,90. Está valendo super a pena. Vai ter as melhores aulas que você vai encontrar de pedagogia do Brasil. Vai lá conferir. Bom, é isso. O professor vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato no Instagram, no e-mail, tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e vamos embora estudar. Uma aprovação. Tchau, tchau. 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 Tchau.